É muita dor de cabeça para os moradores da Zona Oeste de Ribeirão. Eles convivem com o descarte de materiais 24 horas por dia. No bairro Cidade Universitária, o projeto Caçamba Social não funciona. E a administração municipal não prevê mudança para Ecoponto. Quantos sofás você identifica nessa imagem? Se falou sete ou mais, acertou. Mas quem não achou nada legal essa brincadeira é a vizinhança da área na Zona Oeste de Ribeirão. Abrir a porta de casa e se deparar com esse amontoado é uma tristeza. Ninguém quer ser os galhos nas portas de casa de ninguém, mas na casa dos outros é bonito, né? E a sujeira que vai para dentro de casa. Todo esse pó, tudo isso vai para dentro de casa. As folhas dos galhos que caem, vai para dentro de casa. Você chega na porta de casa, tem três, quatro caminhões despejando. Não tem como nem entrar dentro de casa. Vem gente e falam, ah, isso ficou bom. Falei, ficou bom para o senhor que mora longe, vem, joga e vai embora. O ponto fica aqui no cruzamento das avenidas Rio Pardo e Francisco Massaro. E mais parece um lixão. A área faz parte do projeto Caçamba Social, mas Caçamba mesmo é a menor parcela. Além dos sofás que nós já mostramos, tem de tudo. Entulho, restos de poda e lixo doméstico. Até mesmo uma bateria nós encontramos por aqui. É tudo, é entulho, lixo comum. Não tem hora, joga o dia inteiro, a noite inteira. Esse vizinho não quis aparecer, mas conta que no início o projeto até funcionou. A prefeitura realiza uma limpeza e o recolhimento dos materiais periodicamente, mas não tem sido o suficiente. Nessa área já não existe nenhuma identificação de projeto da Caçamba Social. A única informação que a comunidade tem é de que é um local para descarte. Agora, o que pode e o que não pode, fica na dúvida. E o movimento é constante. O tempo todo chega gente para descartar. O senhor Luiz é um deles. É um pouco é entulho, um pouco é coisas de casa que a gente vai descartando. É um pneu velho, uma mangueira. Eles falam que aqui é um reservatório de lixo, né? E para não deixar nas ruas, né? Fora das caçambas, grande parte das coisas ficam em contato direto com o solo. Um problema que foge ao visual e afeta a saúde pública e o meio ambiente. Se você coloca um lugar aberto, totalmente aberto, sem ninguém cuidando, como está aqui, você incentiva ainda mais o desleixe e o descaso com a destinação dos resíduos e rejeitos, né? É rato, é escorpião, a gente acha dentro de casa. Principalmente o fogo. Tem crianças pequenas e esse fogo é o que mais prejudica. Há também aqueles que vêm para recolher. Eles reviram o material e levam embora tudo o que for interessante. A necessidade de ordem é evidente e já foi um pedido da comunidade. Precisa que as autoridades estejam aqui verificando essa legislação, né? Verificando como tem que funcionar esse ponto e realmente ter umas providências para que isso aqui seja um ponto realmente de acolhimento. O novo formato de local de descarte, batizado de ecoponto, já está nos planos da administração municipal. E é bem diferente das caçambas sociais. A licitação para a construção de seis unidades já foi aberta, mas pelo planejamento, essa caçamba social não consta na lista para ser substituída. Já fomos já no fórum, já falamos lá dentro, já fizemos baixo sinado, disse que vão tirar, 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 mas até quando? Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que o local é destinado ao descarte de resíduos de construção civil limitado a um metro cúbico. Afirmou que havia placa com orientações, porém ela foi depredada. Disse ainda que o descarte de qualquer material diferente ou acima do limite estabelecido configura infração à legislação municipal. E garantiu que realiza limpeza periódica na área, efetuando a troca das caçambas diariamente e a manutenção do entorno duas vezes por semana.